Opa galera, que nada pra vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio da Granny, da versão 1.5 que foi atualizada recentemente, que eu mostrei tudo pra vocês. Se vocês quiserem saber todos os segredos que eu revelei dessa nova atualização, vou deixar o cardzinho aqui em cima. E já vai deixando aquele likezão nadástico maravilhoso e compartilhe também pros seus amiguinhos pra que mais gente também possa ver o que eu vou fazer aqui agora. Agora, galera, vocês sabem que tem aranha, né? Tem outras coisas que também a gente pode fazer aranha e eu descobri um outro bug, um negócio bem interessante que eu vou fazer aqui pra vocês. Então eu vou entrar mais de uma vez aqui no jogo pra mostrar tanto montando em cima da aranha e também atirando na aranha, tá bom? Então primeiramente vamos fazer atirando na aranha, vamos matar essa aranha. A gente tem que primeiro encontrar aqui alguns itens, tipo a carne, a gente tem que encontrar a carne... O que que é isso que é? Isso que é nada. A gente tem que encontrar a carne e também a chave pra gente subir ali. Umas regiões fáceis de a gente encontrar, que às vezes dá pra encontrar, ó, já encontrei a chave e às vezes eu posso encontrar também a carne pra cá ou também lá em cima. Aqui ó, tá a engrenagem, aqui, nada. Ó, já encontrei a carne, então era só isso aqui que a gente precisava da carne e também dessa chave pra poder fazer o bugzinho aí de subir em cima dela. Mas como eu não quero fazer isso agora, somente isso, eu vou precisar também de uma espingarda, galera. Bora pegar a espingarda e matar essa aranha pra vocês verem que realmente também dá pra gente matar. Então bora correndo aqui, pegando as peças aqui da nossa espingarda. Tem a bateria, tem outras coisas. É, pra vocês entenderem, eu estou aqui no modo practice, que fica muito mais fácil da gente fazer esse esquema, né? Galera, eu já achei aqui um pedaço da arma, agora faltam outros pedaços. Ó, achei mais um pedaço bem ali, hein? Aqui, bora examinar também aqui dentro desse carro se tem alguma coisa, que a gente precisa dessa arma, galera. Essa arma aqui é a melhor de todas. Aqui não vai ter, aqui não vai dar pra gente abrir. É, vamos procurando. Encontrei, galera, encontrei. Agora vamos pra lá. Galera, se prepare que eu vou pegar essa arma e olha só o que eu vou fazer com essa aranha. Se prepara. Eu vou pegar isso aqui, ainda tenho que pegar a carne, tá? Não posso ficar sem a carne. Se eu ficar sem a carne, já era. Já era, gente, já era. Então, bora subir aqui. Talvez até dê pra gente fazer duas cajadadas só, sabia? Dê pra gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Será que dá? Será que dá? Bom, joguei essa arma aqui. Vou pegar aqui a carne que tá aqui embaixo, hein? E se prepara, galera, se prepara que vai ser uma loucura total. Uma coisa que eu nunca fiz, galera. Nunca, nunca, nunca fiz. Calma lá que eu vou jogar essa carne aqui. Cadê ela? Tá, beleza. Caiu aqui embaixo. Eu vou pegar essa arma, vou deixar essa arma bem aqui pertinho, tá? Se prepara, galera. Vou deixar a arma aqui. Ok. E agora eu vou pegar essa carne. Bom, se prepara que eu vou fazer o que eu ia ensinar pra vocês, tá? O que eu poderia fazer com essa arma? Eu poderia colocar a carne lá e atirar na aranha. Mas eu vou fazer uma coisa que eu acredito que ninguém tenha feito. Que espero que realmente dê certo. Qualquer coisa, pelo menos, mostrando a vocês como é que monta em cima dessa aranha. Eu tenho que vir aqui, deixar essa carne aqui, tá? Deixei a carne. Agacho, tenho que agachar. E eu fico aqui do ladinho dela. Vem cá. Ela vai sair. E olha só o que vai acontecer. Aí! Aranha bugou em mim, galera. Se eu levantar, ela me mata, né? Então o que eu vou fazer? Bora ver se dá certo isso aqui? Toma, aranha! Não deu. Não deu certo. Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez aqui pra ver se essa aranha falece aqui em mim. Vem cá, aranha. Vem cá, aranha. Vem cá. Eu quero que você morra, aranha. Toma! Gente! Eu consegui. Eu consegui. Explodir a aranha. Vocês viram que eu já ensinei pra vocês como prender a aranha. É só atirar nesse lugar aqui. Isso aqui cai e prende ela. Aqui vai ter um item, né? Sempre tem essa engrenagem aí. A maioria das vezes. E a gente pode explodir a aranha dessa forma, galera. Tá? Eu montei em cima dela. Explodi. Tá? Não precisa montar em cima dela, necessariamente. Mas o que você pode fazer? Enquanto a aranha estiver ali, você pode pá, chegar aqui perto e atirar nela. Será que dá pra gente usar a crossbow também? Vamos testar, galera? Eu quero testar isso aqui. Bora lá. Vamos reiniciar aqui. Vamos iniciar um outro game. Galera, eu já encontrei aqui a chave da nossa crossbow. Agora a gente precisa encontrar aonde está a chave pra abrir aquela porta que eu ainda não encontrei, tá? Pelo menos a crossbow a gente já tem aqui garantido, tá? Opa! Que isso? Aqui, vamos ver se a gente tem sorte. Pode ser que aqui eu encontre a chave, eu não sei. Mas, bora lá. Aqui a nossa crossbow. Beleza. Bora testar se isso aqui dá pra matar a aranha. Lá onde a aranha fica mesmo, sabe? Vamos testar? Vamos testar isso aqui, galera. Vamos testar. Aqui é outro lugar que essa ferramenta ficou. Galera, encontrei a chave e também a carne. Agora se prepare. Vamos lá. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Pronto, galera. Coloquei aqui a chave. Vocês estão preparados? Vamos testar primeiramente? Ah, pior que eu vou perder, hein? Se eu testar tirando minha bicha ali, será que dá certo, galera? Será? Ó. Não funcionou, galera. Será que dá pra gente pegar essa arma que tá aqui? Chegando pertinho dali. E tal. Não, eu acho que ela vai vir em mim. Ela vai montar em cima de mim. Não vou me aventurar, galera. Não mesmo. Eu não sou louca. Eu não sou doida. Galera. Galera, eu não sei se eu vou conseguir porque ficou lá longe. Olha lá. Ai, ai, ai. Coloca essa carne aqui. Sai correndo. Pega. Vamos, 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 vamos. E atira. Não dá certo, galera. Não dá certo. Vamos montar em cima dela aqui de novo. Vamos montar em cima de novo dessa aranha. Beleza, gente? Só dá com a shotgun, tá, galera? Coisa que não funciona. Se eu ficar em pé... Já era, galera. Já era. Já era mesmo. Tem uma outra coisa que eu ainda quero testar pra mostrar pra vocês. Se ela me ataca, se eu andar engatinhando aqui, tá? Vai. Morre. Ela não vai morrer. Somente com a shotgun pra atirar nela. Ela é bem forte, né? A shotgun. Eu vou andar com essa aranha por aí. Bora lá, minha amiga. Minha amiga aranha. Vem cá, aranha. Igual um cavalinho. Bora lá, minha amiga aranha. Ih, ela não deixa. Ela não deixa ir pra baixo. Será que você deixa eu ir pra baixo, minha querida? Vamos, 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 vamos. Vou tentar atirar em você dessa vez, hein? Oh, mas não tem como mesmo, hein? Você não deixa. Agora, galera, eu vou ficar em pé. Se prepara. Fiquei. Eita. Nossa, que bugue. Que loucura. Não consigo fazer nada. Tô em pé aqui, não dá. Aranha voltou pra casinha dela. Aranha voltou pra casa dela. Uma forma de vocês montarem em cima e também da aranha fugir, galera. Bom, sendo assim, bora ver se ela monta em cima de mim, se eu vier pertinho. Bora testar aqui. Vem, aranha. Essa menina acha o que é que eu tenho cara de burra? Olha só o que é que eu vou fazer com ela. Se prepare, menina. Depois que eu rodopiei a sua perna, agora sim eu vou acertar a mira. Vem cá, aranha. Ah, ela me mata, galera. Não tem jeito. Tem que dar a carne dela pra realmente funcionar. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bug muito louco que eu pude montar em cima da aranha. E ainda consegui escapar, sair de cima dessa aranha. E matei ela também. Se vocês quiserem fazer, pode fazer isso no jogo de vocês que dá certo. Não se esqueçam daquele like, zão, vantagem, compartilhem o vídeo pros seus amiguinhos. E se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam aqui no canal do Avatar à esquerda. E assistam os outros vídeos de abaixo. Até o próximo. Um grande abraço e fui!